Mais uma vez estamos aqui num carro, eu e Filipão Sempre, né? Dupla dinâmica Ou é trollagem ou é desafio, é sempre assim agora Exatamente, e mais uma vez eu espero que não seja eu, por favor Não vai ser trollagem não hoje Fica tranquilo, porque hoje o negócio é diferente, meu amigo Eu já te falei o que é, né? Já, já falei Mas a gente pode fingir que eu não sei Ziz, o que é que tu vai fazer? Ziz, o que é que eu vou fazer hoje é Eu vi um desafio gringo que tá rolando aí Um cara comeu não sei quantos miojos, ele quebrou o recorde mundial de miojos, entendeu? Ele é um cara profissional de comer comida rápida, assim E eu pensei, ah, por que não fazer algo diferente E tentar bater esse recorde mundial E o cara comeu 15 pacotes de miojos apimentados Caramba, Ziz, eu não sabia disso 15, é impressionante E eu vou tentar comer 20 Provavelmente eu não vou conseguir, eu já digo logo Mas eu vou tentar até o último Até o último fio de macarrão Você sabe que eu como muito, né? Meu máximo foram dois, não vou ser mais que dois Sério? Quem quer comer 18 a mais, que é meu máximo E apimentado, né? Vamos ver como é que vai dar o desfecho dessa história Eu tô bem nervoso, meu estômago já tá aqui sentindo Mas é isso aí Simbora Bom, chegando aqui no Walmart Filipão Preparado pra comprar esses noodles, miojos É miojo, né? Fala Acabei de almoçar, miojinho, né? Acabei de almoçar, não estou com fome No máximo que eu vou fazer é preparar pra você E tacar toda a pimenta lá Você vai me ajudar, então, nesse processo? Pô, ajuda, com todo o prazer do mundo Agora eu quero saber se você vai ter a coragem de comer um pouquinho comigo Pelo menos provar Claro, né? Que não Bom, pessoal Olha só esse miojo Mas é muito engraçado, né? Falei que vou comprar miojo assim no Walmart Que boa Mas esse aqui é o black Eu não entendo muito o que é chinês, coreano, não sei Mas esse aqui é apimentado de verdade Ultra, 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 né? Ultra, ultra, ultra apimentado Então esse aqui vem quatrozinho Então acho que o quê? Cinco ou seis desse dá Tá, uns 20 sacos desse dá Então vamos lá Vou meter quatro aqui Pronto, já tem 16 Falta mais quatro Falta mais quatro? São quatro miojos Vê se não tem algum outro apimentado De algum outro sabor Esse aqui é picante Deve ser vigo Então eu pego mais quatro desse aqui O que é picante tá valendo O que é forte é queimar sua boca E pra piorar a gente compra uma pimentinha ainda Só pra... Não, Ziz, não faça isso Não faça isso, Ziz Eu vou porque hoje eu tô... Hoje eu tô querendo dar o gás, meu amigo Tô ficando doido Que isso, mano O cara chega na casa Tem festa aqui Não é possível Tem quatro carros aqui Mais o do Filipão Filipão, chamasse alguém, mano? Olha, não chamei ninguém Mas pelo bicho já tem a galerinha aí, né? O bom é que vai ter mais gente pra presenciar esse momento de desgraça na minha vida Que eu vou comer uma comida muito apimentada Eu já não me dou bem com pimenta E agora com esse miojo gigante aí eu tô bem mascado Você acha que eu esqueci? Lógico que eu ia ajudar, né? Esqueci completamente Bom, galera, olha o tanto de miojo que eu fiz isso aqui, ó É bem feio pegar assim, né? Foi bem difícil pegar o miojo assim Mas enfim, galera, ó Eu fiz todos os miojos pretão aqui Que é bem apimentado, na real Eu acho que na real O que é apimentado é o pozinho, mano Que é isso aqui, ó E não o macarrão em si Porque eu provei aqui Não é apimentado Mas suave, é normal? É suave, é suave O negócio é o pozinho, mano Que é esse aqui, velho Fala que é Bom, então abre e joga É essa parada Desse jeito O desafio é pra comer o máximo que eu puder Já pegou na boca Mal começou, Ziz Só dá uma galinha aqui Sério? Já pegou? Juro É bem picante, Ziz Qual a cor dele? Nossa Bem vermelhão, mano Que isso Eu já vou tacar aqui, velho Dane-se Parar no hospital Esse vídeo é bem isso, mano Parabéns, Ziz O que é que eu tô fazendo na minha vida? Eu também não sei, velho Eu não faço ideia, Ziz É gummy bear numa semana No outro É bom mexerar um pouco, né? Com a mão, cara Vocês montam de fazer com a mão, mano É verdade, bem nojento isso aqui Ah, Ziz, tá muito nojento, mano Não, miojo é gostoso Eu prefiro cru, mas Você prefere cru? Eu adoro miojo cru, mano Quem come miojo cru no mundo? Ninguém É muito bom o miojo cru, mano Ziz, é bem muito Vai ter que provar isso aqui depois Nem ferrando, velho Porque sabe a gente que você gosta De uma comidinha apimentada, né? Nesse aqui eu passo, amigo Se você só tacou um bagulho Ele tá todo bem de vermelho, mano E aí, meu querido O que é isso? Vim, campeão Ah, então Quase isso Como você deve ser das duas de casa Cozinhar hoje? Esse é o Mito Chef, né? Mito Chef Na real é que é um desafio Pra comer isso tudo aqui, mano Nossa, velho Que cheiro forte de pimenta Só dá uma Só vai comer isso aí Dá uma amiginha aqui, meu Deus Vê isso é picante O negócio pega e pega, meu irmão Fui dar uma mexidinha com a mão Aí eu acabei virando um pouco Tá tudo errado Tá tudo errado, mano Com a pimenta aqui Calma aí Tem que furar aqui, ó Não tá funcionando Mais pimenta, velho Já não bota É o pior desafio do YouTube Eu acho que ele tá fazendo Nesse momento, mano Tá bom, pimenta já? Tem muito Ah, mano, representa aí, velho Acho que já vai comer tudo, mano Não, mas eu tava esse capo aqui Tá misturando o pimenta É Você experimentou? É bem ruim É bem ruim É bem ruim Você vai ver É horrível, mano Pela amizade Não, tem que ser com pimenta É esse aqui? Algum pedaço Tudo vai ter pimenta, eu acho, Ziz Todos estão com pimenta Esse bem-vindinho é pimenta? Sim É porque tem um pozinho E eu completei com isso aqui, entendeu? O cheiro horrível, né? O cheiro é horroroso Basta ser ruim, Ziz É picante, vai Prova aí Tá muito bom, mano Eu tô muito lascado Tá bem lascado, Ziz Mas ficou até bonito, não? O prato aqui Masterchef Mika Nossa Que isso Mano Além de Que isso? Além do sabor Tá ruim Tá apimentado, mano Pô, não bota nenhum temperinho aí, não? Você ensina de pimenta? Só o pozinho Que é de pimenta Que é de pimenta, exatamente Então, resumindo É um macarrão com pimenta e... Enfim Eu vou comer Eu vou começar De um papo Dá pro próximo 100 dólares Que você não vai comer tudo Você também Cara, eu posso até comer Mas eu vou vomitar Eu duvido ao comer isso tudo E ficar guardado em mim Não, consegue Eu confio em você É impossível Mas enfim, né? Chega de enrolação Vamos provar esse negócio aqui Vou começar devagarzinho E não pode desperdiçar comida Esse é o ponto Isso é verdade, né, mano? Desperdício é contra... Boa, essa volta a mais 3 de 1999 Garfadas agora, mano Parabéns, mano Deve tá bem, mano Deve tá uma bosta, mano Tá começando a arder, mano O jogo dizia que era sem líquido Não Nada disso O desafio é sem líquido, eu acho, não? É que eu só esqueci de pegar Não, nada sem líquido, tá louco Esqueci de pegar Boa Esse vai ser o vídeo mais nojento Da história desse canal Mano, é muito macarrão WTF, velho Ele tá passando mal ali Mano É muito quente, você não tá entendendo, mano Tá começando a arder Esse é o desafio, esse é o legal É miojo apimentado, né Só miojo Falando se o sabor é bom O sabor é bom O sabor é gostoso É bom, vou mentir não É bom Mas tá muito apimentado E vai piorando Tá piorando Miquel, se você comer cada miojo em uma hora Eu acho que você tá fazendo um bom trabalho, velho São 20 miojos e 20 horas Meu Deus Foi um miojo a cada 10 minutos 200 minutos Você conta isso? Fazendo rápido, vai, Miquel Vai, Miquel 3 horas e 20, boa 3 horas e 20 A tempo você vai levar Vocês não tão aguentando mais não, mano Você acabou de começar, velho Eu cheguei uma pessoa pra lhe ajudar Igor Eu não ia comer rapidão, mano Não, eu tô Igor Ele tá tentando Quanto tempo já faz? Não tem ideia 5 minutos Ele tá há exatamente 2 minutos, eu acho, aqui E tá ardendo? Tardendo Não, o que já experimentou Eu experimentei Ah, que legal Valeu, tchau Eu tô ficando cheio já, mano Miquel, faz 3 minutos que você tá comendo 3? 3 minutos Não é possível, mano Faz muito... É muito Igor isso Isso é a definição do Igor Tá muito cheio, Ziz? Tô ficando cheio já Ziz, eu vou fazer essa pergunta pra você Não Espero você mastigar, terminar mastigar Não, Ziz Vem cá, Igor Vou fazer a pergunta pra Miquel Aquela clássica É, aquela pergunta Vou fazer a pergunta pra ele, a clássica Ziz Ah Tu vai comer... Tu vai comer esse miojo? Esse aqui? É Não tem nada no mundo que eu me faça com esse miojo Eu nunca mais coloco uma colherada no miojo Eu nunca mais coloco um colherada no miojo Eu nunca mais Eu nunca mais Vai dar 5 minutos Olha a hora do cara, velho Não pode pra gente perder o sujo de comida A gente tem que comer tudo Eita, fome Pega um leitinho pra mim Tá tendo assim? Não, Ziz O leite vai encher, você não vai aguentar tudo, mano É verdade Deixa o seu like, eu tô sofrendo aqui Se esse vídeo bater 50 mil likes Eu trago outro vídeo provando uma comida gigante assim Só depende de vocês Se você... Tem um macarrãozinho aqui E se você não é inscrito no canal, se inscreve agora Se inscreve Vai doar um iPhone 8 Plus pra todo mundo Não, não faz isso não, porque depois a galera cobra Vai, solta a mão, aí, vai, vai É pra ajudar a ir descendo Tá passando a mão, Ziz? Vai morrer? Vou pegar a mão, só isso aqui Alguém aí já almoçou, tá com fome e tal Porque o cara aqui tá dedicado no prato de comida De comida dele, mano Ziz, você vai comer miojo na sua vida? Loco, fome Você vai comer miojo na sua vida, Ziz? Nunca mais Ele tá chorando, mano Ele tá morrendo, meu joio apimentado Coitado, meu Otafug, que vídeo é esse, mano? Ziz, muito tarde Tá gravando? Que merda foi essa, mano? Muito tarde, Ziz Faz o miojo, mano Cara, no miojo, mano Eu acho que ele nem liga É melhor que dá pra... Eu tô cheio, eu tô ardido, Ziz, tá tudo errado Eu acho que tu vai vomitar Nunca mais Toda minha vida Eu colocarei uma puré de miojo na boca Seguindo teu problema Amigo, desiste, por favor, mano Pelo bem da nação, véi Não tô aguentando mais, não, mano Eu tô vendo pela sua cara, véi Eu já comi o quê? Uns 15? 15 o quê? Uns 12? Miojo? Nem ferrando, aí deve ter uns 15 Você comeu uns 5? Não Eu acho que foi Tenho certeza que eu comi mais que 5, mano Não tem como Eu comi muito já Não foi 5, mano, eu acho Sabe o que é uma coisa? Já comi tanta pimenta que nem tardei não como antes, tá vendo? Só que você tá com cara de, tipo, cara inchada, mano Eu tô soando muito aqui Eu não sei o que fazer mais, mano Comer Mano, vai até seu limite e para, véi Tu precisa não passar mal também, mano Galera, deixa o like, por favor Tchau, pra tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Quer um pouquinho? Eu faço Eu tô morrendo já Tá bem gostoso, segundo ele Ziz, não vou te marrer Juro Tá bom Tava amitando, Ziz? Tá morrendo, véi O que foi que aconteceu aqui, mano? Que isso, mano? Eu não vomitei Eu não vomitei, olha a cara de choro dele Mas eu quase vomitei Quase mesmo Ziz, você pode fazer muito mal, véi Ziz Você comeu muito? Comi, comi muito Tipo, é que, mano, não dá, véi É desumão nisso aqui, véi Caramba, Ziz Galera, pra compensar um pouco do desperdício, né? Que esse negócio é 25 centavos Eu vou fazer uma boa ação, tá? Não com isso aqui, mas eu vou comprar Uma comida pra galera De rua E eu vou sair distribuindo aí Que é o mínimo que eu posso fazer Eu não aguentei Minha opinião, o cara mandou muito Isso aqui é Não, muito? É um absurdo, antes É impossível Tá bom que o dobro disso aqui, mano? Ó, na minha opinião, você botou 20 aqui Eu acho que você comeu uns 15, 11 mil hoje É, uma metade pelo menos Eu acho que de 9 a 11 você comeu Ó, se foi 11 pra mim, tá bom Porque o cara que é o top dos top Comeu 15 Eu acho que foi de uma margem De 8 a 11 mil hoje Caramba, eu sei que não aguento mais, mano Tá rotando É bom, né? É bom pra compensar Eu sei que eu estou errado, né? Apesar de ser um pouco barato 25 centavos Mas 25 centavos é muito barato É bem barato Mas eu vou ter que compensar aí, galera Tamo junto, sem rei Vamos vocês, tá? Vou compensar isso aí, valeu E o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse desafio Eu, eu prometo que eu tentei Dei o meu melhor pra comer Todo aquele macarrão lá Mas não deu, mano Era muita comida Eu com esse corpinho magrinho aqui Não aguento Não coube Simplesmente não coube Mas eu acho que a vida é assim Todos os dias você tem que superar seus limites Eu tentei superar os meus Não deu certo, né? Mas vida que segue Que isso sirva de lição pra vocês também Toda vez que vocês tiverem um objetivo assim Dá o gás, mano Que você consegue, vai Só supera seus limites Que vai dar bem E é isso, galera Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Que eu vou estar olhando todos os comentários E se esse vídeo bater 50 mil likes Eu vou trazer uma parte 2 Provando algumas coisas diferentes Vou trazer mais vídeos de comida aqui pro canal Tamo junto, galera Valeu Falou E é nóis Fui E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis Tchau.